Você já pensou em trabalhar com vendas de acessórios de carro? É isso mesmo, capa de volante, capa de banco, limpador de para-brisa. Cara, tem um universo estrondoso e lucrativo por trás dessas mercadorias que talvez você não faz nem ideia e pode ser tudo aquilo que você mais precisa para dar um up na sua vida para você que quer trabalhar por conta própria, fazer renda extra ou até mesmo tornar sua renda principal com mercadorias lucrativas. Porque nós estamos fazendo aqui um desafio de 30 dias para prosperar com venda e esse é o vídeo de número 26 e eu acredito que você até aqui já deve ter visto mercadorias excelentes para revenda porque todo dia está saindo um vídeo de uma mercadoria diferente para, quem sabe, inspirar você a trabalhar com venda e prosperar com venda, porque se você é assim igual eu, está sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal, certo? Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Anderson Monteiro, eu sou o assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está aqui comigo assistindo o canal em busca do melhor preço. Aqui é um canal de empreendedorismo onde eu pego na sua mão e te ajuda a ganhar dinheiro trabalhando por conta própria e com mercadorias lucrativas. Nesse vídeo de hoje eu quero convidar você a gente dar um passeio pelo universo de acessórios de carros. É um tipo de mercadoria que faz muita, muita, muita gente ganhar dinheiro e talvez você não saiba nem por onde começar e como que funciona e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Primeiramente, a coisa que você precisa entender é que os acessórios de carros ele tem um jeitinho específico de vender e a gente vai desenrolar no decorrer do vídeo, você tem que prestar muita atenção porque não é vendido de qualquer forma, afinal de contas ele existe um certo gatilhos mentais para você aplicar no seu cliente e contudo você conseguir fazer a venda. Mas vamos lá, vamos desbravar desde o início. Primeiramente, acessórios de carros, ele é um tipo de mercadoria que muitas pessoas que têm carro às vezes precisam do acessório, mas não têm o hábito de comprar e às vezes em um certo dado momento a pessoa acaba precisando e aí é o momento exato que você tem que chegar para vender ou até mesmo aplicar o gatilho mental da pessoa de urgência e escassez para que ela possa comprar de você ali agora naquele momento. Então, os acessórios de carros existem milhares, existem vários acessórios. Existem capas de banco, capa de volante, limpador de para-brisa, bombinha para encher pneu, carregador veicular. Existem muitos tipos de acessórios, só que eu queria focar um pouquinho mais nesses de capa de banco, capa de volante e limpador porque eles são um dos mais poderosos de venda e se você usar as estratégias certas e começar a vender agora mesmo, você vai bombar de vender aí. Vamos lá. Teve um certo período de tempo da minha vida que eu trabalhei de camelô. Você já viu aquele camelô que fica na porta do supermercado que às vezes ele aborda uma pessoa que vai entrar para comprar ou uma pessoa que está saindo do supermercado e de repente está ali sempre com uma variação de produto para vender? Eu tive uma época da minha vida na qual eu me orgulho muito que eu também fui vendedor de acessórios de carro como camelô vendendo na rua. E é com essa experiência que eu posso assegurar você que você ganha muito dinheiro, vende bastante porque se você tiver boa desenvoltura você pode vender 300, 400, 500 reais todo santo dia porque as pessoas saem de casa sem saber que elas vão comprar esse tipo de adereço e você precisa aplicar os gatilhos mentais certo ali para que você possa efetuar uma venda. Por exemplo, os limpadores de para-brisa as pessoas não têm hábito de usar ele com frequência no dia a dia somente quando chove, não é verdade? Então por isso a pessoa nem sabe que precisa trocar o dela porque com o desgaste ele começa a arranhar o vidro da pessoa e aí pode ser que fique um prejuízo muito maior para a pessoa na hora de vender um carro na hora de quem sabe ver o carro com vidro arranhado porque o próprio limpador de para-brisa quando ele não é usado com frequência ele resseca pega sol, pega sereno, pega chuva, sol ele acaba ressecando por natureza com isso a pessoa nunca está ligada que ela precisa trocar e de repente você chegando com vários limpadores de para-brisa você pode oferecer para o cliente e ele vai fazer aquele jogo duro ali para não comprar e tudo mas quando você fala que o dele está ressecado e o dele está arranhando o vidro você vai conseguir encantar ele e fazer com que ele pense poxa, realmente faz sentido, eu nunca troquei tem muito tempo que eu não troco e ele acaba trocando com você a capa de banco é da mesma forma muitas vezes a pessoa tem um carro seja ele de qual marca for a pessoa anda para lá e para cá e às vezes entra família às vezes entra criança às vezes entra todo tipo de cliente às vezes pode ser até um Uber uma pessoa que está trabalhando com um carro ali usando e pode danificar o banco naturalmente pelo jeito da pessoa sentar pelo ressecamento naturalmente gradativo que pode causar ali no banco então é interessante você ter lindas capas de bancos para que você possa ofertar para o seu cliente porque com essas capas eles vão conseguir proteger o seu banco e ter uma vida útil uma durabilidade muito maior com o seu próprio banco então às vezes quando você aborda o cliente falando vamos dar uma olhadinha nessa capa de banco ele pode muito bem ficar assim receoso assim pô, não vou comprar agora não isso e aquilo mas quando você se disponibiliza de colocar uma no banco dele automaticamente ele vai ficar encantado e vai ver que realmente vai proteger o banco e pode acontecer de você fazer uma venda eram essas estratégias que eu usava muito para poder vender capa de banco e rapidinho com 20, 30 minutos você vai pegando a prática você consegue colocar capas de bancos rapidamente e aí vão ter muitas variações se vão ser no sintético ou vão ser no couro tudo isso vai interferir no preço para que você possa agradar o seu cliente e com toda certeza ter uma lucratividade muito boa a capa de volante ela também é muito interessante e vende bastante porque afinal de contas o volante é um dos acessórios mais utilizados dentro do carro e com isso ele já sofre um desgaste ali automaticamente da pessoa passar a mão para lá e para cá usando no decorrer do tempo e o volante ele acaba deteriorando e isso faz com que perca o valor do carro o cara vai vender um carro ali com o volante todo descascado automaticamente quem está comprando vai desvalorizar e vai querer um desconto muito grande por causa disso porque afinal de contas esteticamente ele passa um semblante de desleixo e aí faz com que a pessoa possa querer pagar mais barato no carro então esse já era um gatilho mental que eu já usava na pessoa na hora de fazer a venda olha o seu volante aqui está descascando na hora de você vender você passa o carro para frente e a pessoa vai querer te dar um desconto de R$500, R$600, R$800 só por causa de um volante e aí a pessoa acaba pensando que faz sentido e acaba comprando com você e aí existem muitos outros acessórios existem carregador de celular existem outros acessórios que a pessoa coloca no pedal nos três pedais ali existem acessórios de iluminação sonoros que a pessoa pode colocar mas esses três para mim na minha época que eu vendia eram os mais lucrativos e agora eu quero contar para vocês aonde que eu comprava esses produtos eu comprava tudo em Belo Horizonte e às vezes eu comprava em São Paulo ali na 25 de março então tem algumas ruas que você consegue chegar e consegue comprar com preço muito bom geralmente lá em Goiânia também vende ali exatamente no bairro Campinas é um bairro bem específico onde tem muitos importados eletrônicos lá também vende e inclusive o limpador de para-brisa você consegue comprar na casa de R$6, 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 R$7, R$8 cada e aí consequentemente você consegue vender acessórios a R$30, R$35, R$40, R$50, R$60, R$70 todo o preço isso aí depende às vezes até do carro da pessoa porque muitas vezes o limpador de para-brisa ele é praticamente universal vão ter algumas variações de encaixe porém a maioria dos limpadores de para-brisa eles tem aí o mesmo encaixe então ele serve no Palio serve no Corolla serve na Toyota serve na Ranger serve no Fox serve no Gol no Palio e vários outros tipos de carro às vezes serve só a questão do mesmo encaixe e aí vai ter a variação da polegada tem a polegada 15, 16, 18, 20, 22, 24 e no entanto as mais vendidas são a 18 e a 20 que são mais padronizadas então quando você vai abordar um cliente para que ele possa comprar dependendo do carro dele ele paga até mais pelo tipo da mercadoria em relação a uma pessoa que tem um carro barato e olha só para você ver o que eu aprendi que é legal que eu quero compartilhar com você muitas das vezes chegava uma pessoa lá que tinha um Corolla certo? e um Corolla ele tem o mesmo encaixe de um Palio por exemplo certo? só que aí o que que acontecia? a paleta o limpador de para-brisa ele tem o mesmo custo quando você compra no atacado então você vai pagar ali 6 reais 7, 8 de acordo com a sua cidade só para você entender então isso na unidade então quer dizer você comprando ali a 8 reais o par sai a 16 né? então tudo bem quando você fica ali parado para abordar o seu cliente automaticamente ele chegando com o carro vamos pôr que ele chega com o Palio aí você vira para ele e ele pergunta quanto que é o limpador de para-brisa e aí você fala esse limpador aqui está saindo 50 reais o par geralmente é bacana você jogar um valor alto porque a pessoa vai chorar e você vai conseguir negociar só que para uma pessoa que tem um Palio um carro mais popular um carro mais simples 50 reais ainda pode estar caro então ele vai ficar chorando vai ah tá caro isso e aquilo vai arrumar mil e uma desculpa e ali você vai baixando baixa para 40 e por final das contas ele leva até por 35 certo agora quando chega um cara com um carro muito mais top que às vezes é o mesmo encaixe não tem como você falar com o cara que o próprio limpador de para-brisa é 50 reais porque pensa comigo o cara tem um carro de mais de 100 mil e de repente você chega e fala ah tô vendendo esse limpador de para-brisa por 50 reais automaticamente ele não vai comprar porque ele vai achar barato demais para o carro dele ele vai pensar poxa isso aí deve ser furado isso aí é barato demais tem alguma coisa errada deve ser roubado deve ser estragado deve ser com defeito a pessoa pensa desse jeito então automaticamente você já joga o preço lá em cima quanto esse limpador de para-brisa ah esse aqui tá 80 reais ah esse aqui tá 100 reais cara é muito interessante essa estratégia porque dependendo do carro que a pessoa tiver você pode jogar um valor mais alto com segurança tanto na capa de volante tanto na capa de banco quanto principalmente nos limpadores isso por quê? não é porque você vai explorar vai estorquir não mas é porque a regra do jogo uma pessoa que compra um carro muito top ele não importa de pagar 100, 200, 300 reais para colocar um acessório que funcione no carro dele então automaticamente ele já tem na cabeça dele configurado que tudo que ele vai pôr no carro já é um pouco caro então automaticamente só dele ter um carrão daquele ele já sabe que quando você oferecer uma coisa se for barato demais ele não vai te comprar porque vai achar que não serve que não presta e eu já cansei de fazer venda dessa forma porque afinal de contas a gente está negociando você está fazendo uma venda pessoal para o cara ali e automaticamente ele tem a opção de comprar ou não comprar e está tudo bem é um negócio que você está fazendo e no entanto quando você já vende com um carro que é mais barato já a tendência é se você colocar caro ele já não querer comprar porque afinal de contas ele já está na luta com o carrinho dele ali e para ele não compensa colocar uma peça tão cara no carro naquele momento então é jogada você acaba que equilibra as suas vendas vendendo mais para um menos para outro de acordo com a sua estratégia se você for vender ambulante agora se você for vender no seu comércio vamos supor que você trabalha com instalação de som vamos supor que você trabalhe com acessórios de carro aí sim você vai ter que colocar na vitrina e vai ter que colocar o preço fechado ali aí aquele preço é aquele preço mas para quem trabalha de forma ambulante trabalha vendendo em postos de mercado igual eu já vendi muitas vezes fiquei mais de dois anos na minha vida um lapso de tempo aí que eu trabalhei dessa forma até eu levantar dinheiro e abrir loja e sair daquela situação mas foi muito interessante que eu aprendi bastante porque afinal de contas em uma negociação que você tem direta com a pessoa na rua dependendo do poder aquisitivo dela ela faz negócio com você por causa do valor que você vai agregar no produto na vida dela afinal de contas isso é uma estratégia que todo mundo que trabalha em rua vende você quer um exemplo muitas vezes você está na sua rua você vê aquelas pessoas vendendo redes e automaticamente eles vão jogar o preço lá em cima eles vão virar para você e falar é 100 reais a rede e aí você vai negociando vai chorando faz por 80 faz por 70 por 50 quando você assusta você está levando por 15 reais isso tudo é porque ele já joga o preço lá em cima e ele vai vendo ali com que cada pessoa está disposta a pagar naquela mercadoria afinal de contas quando chega no limite ali que não dá mais para ele ele vende poxa 15 é o mínimo 20 é o mínimo eu não faço menos que isso e acaba vendendo e nessa caminhada ele vai conseguir fazer venda de 100 reais porque tem pessoa que não chora tem pessoa que vê valor naquilo que você está fazendo a pessoa chegou quanto que é isso a 100 reais ah gostei me dá uma aí vou dar duas que eu quero levar um para fulano também e tem pessoa que compra e está tudo bem isso faz parte da negociação e tem gente que vai chorar um pouquinho faz por 80 faz por 70 ele vende também por 70 e vai ter gente que vai chorar tanto que vai vender por 15 por 20 porque é essa é a estratégia que essas pessoas usam então no universo da venda é assim que funciona quando você está trabalhando de ambulante quer fazer uma renda extra prova que você possa ganhar os seus primeiros reais para dar um salto maior dar uma prosperada e começar a comprar mais mercadorias diferentes para quem sabe você alavancar o seu negócio quem sabe abrir sua loja tá certo e as capas de banco só para dar uma esnossada no preço aqui geralmente vai depender muito da marca vai depender muito da marca do carro se vai ser couro vai ser sintético mas geralmente você compra por 70 reais por 80 por 100 por 120 vai depender muito o carro você compra até por 200 reais só que o fato é que você pode vender elas já instaladas para a pessoa que você leva 20 a 30 minutos para instalar você vai conseguir vender por 300 reais por 250 por 400 por 500 eu tenho certeza que se você se empenhar montar uma estratégia bacana você consegue fazer 300, 400, 500 reais todo santo dia com esse tipo de mercadoria porque eu já vendi na prática na rua fazendo isso e eu ganhava muita minha vida dessa forma faturando 300, 400, 500 reais todo santo dia instalando uma capa instalando duas três, quatro limpador de para-brisa capa de volante e aí você vai mediano que com certeza você vai conseguir acrescentar ainda mais tá certo? então para todos vocês que chegaram até aqui eu quero fazer um convite muito especial se você tem interesse em ter acesso a vários Whatsapps de fabricantes e distribuidores de todo tipo de mercadoria lucrativa para você ganhar dinheiro com venda na sua cidade toca no link aqui da descrição sobe o vídeo um pouquinho no primeiro link vem falar com a gente no nosso suporte para você saber como adquirir as nossas listas de contatos de fornecedores tá bom? para você ter acesso direto ao fabricante ao distribuidor e comprar sem sair de casa porque todos os meus fornecedores enviam para você em qualquer lugar do Brasil e agora eu quero saber a sua opinião você gostou desse vídeo gostou? deixa para mim aqui uns comentários faz sentido trabalhar com vendas de acessórios para carro você sabia que era assim? coloca aqui para mim aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião e aproveite para me seguir em todas as minhas mídias arroba em busca do melhor preço porque empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte tudo de bom pessoal e até o próximo vídeo tchau